Fala, seus maldiagramados! Bezzi, hoje a gente tá aqui pra entrevistar duas pessoas que são muito boas e fazem os melhores canais do YouTube que é o Meteoro Brasil. Eu adoro o Meteoro Brasil. Meu filho agora começou a assistir o Meteoro Brasil porque eles falam de Hora de Aventura, Anime, de Gravity Falls, de muita coisa legal do desenho, mas que também agora, ultimamente, eles falam muito sobre política e sobre comportamento, né, Helder? E fazem um puta trampo, cara. Eu pago um pau pro Meteoro Brasil. É, muito legal, né, a abordagem mais profunda que eles têm de temas que muitas vezes parecem que são superficiais, mas eles têm uma visão muito única e importante sobre tudo isso. Não é à toa que os caras estão aí crescendo e cada vez virando mais referência dentro dessa nossa comunidade do YouTube. Aqui a gente vai falar um pouquinho com a mulher mais sábia e o cara mais simples. Se liga nesse mashup que rolou aqui e rolou no canal deles também. Saiba tudo até o final deste vídeo. Eu, Dery, ia falar aqui que a gente ia revelar o verdadeiro rosto dessas pessoas atrás desses nomes, né, todo, mas o Cauê Moura furou hoje. Ah, Cauêzão, porra, véi. Que saco, viu? Mas a gente vai dar aqui em segunda mão quem são as pessoas por trás do Meteoro Brasil, que é a Ana e o Álvaro, né, o pessoal aí do Paraná. Oi, gente. Oi. Muito obrigada pelo convite. A gente vai começar falando um pouquinho com eles sobre algo que eu fiz no começo da página, que eu comecei a página sem o Bezzi, o Bezzi veio um pouquinho depois, e eu não mostrava a minha cara. Eu pensava que é, sim, por motivos óbvios. Mas na época eu não queria nem revelar meu nome, então eu ficava ali de uma forma, eu sou o galã feio, entendeu? Sim. E eles também demoraram um pouquinho, a gente ficava com aquela dúvida, quem são esses caras, e teve gente que falou, não, eles não mostram a cara porque eles recebem o dinheiro do PT, não era nada disso, né? Antes fosse... É, pelo menos eu estava remunerando o canal, né, cara? E é o Depursé do Paraná, do mesmo lugar onde é a Lava Jato, várias coisas legais ali estão saindo, né? A gente vai fazer essa entrevista à distância, como a gente já fez com o Henri Bugalho, com o Luiz Lobianco, com outras pessoas, porque é mais fácil assim. Frank Sinatra gravou assim, o Ruiz, todo mundo, hoje Lady Gaga gravou com não sei quem, é tudo por... não precisa estar aqui, gente. E vai que a gente pisa em Curitiba e depois prendem a gente sem provas, né, também. Verdade. Pode acontecer. Mas por que vocês preferiram, durante muito tempo, se manter no anonimato? Vocês temiam algum tipo de retaliação? Esse tipo de acusação fez com que vocês ficassem aí na encolha durante todo esse tempo? A resposta pra isso tá na nossa série animada, né? Porque... Que é onde o canal começou, né? Que é onde o canal começou, é, depois evoluiu pra outros formatos mais parecidos assim, mais próximos, né, do vídeo ensaio, documentário e tal. Mas a série animada tá lá e tem um recado aí sobre ela. É. Nossos personagens, nosso fundo colorido com estrelas. É, quando a gente começou, é, a gente começou fazendo animações porque parecia uma coisa natural pra gente. A gente não tinha muito desejo de aparecer, vontade, assim, e um pouco de vergonha mesmo. E aí as pessoas começaram a falar, acharam aquilo divertido, começaram a falar, é, não mostrem os rostos, não mostrem os rostos, né? E a gente ficou meio chocado, assim, porque, né, acho que eles gostavam do mistério e tal e foi chicando, assim. Então, acho que no começo não era, assim, uma forma de proteção. É claro que não aparecer também é uma forma de proteção, mas não foi por isso, não. E o recado é que a série animada tá voltando, repaginada. Uhul! Obrigado, Daniel. Vai ficar bem legal. Vai ficar bem bonito. Acho que vai rolar em setembro. Cara mais simples, a mulher mais sábia, animações, filosofia, tecidos, papéis, trabalhos monais. Vai ficar legal. Uma outra coisa que a gente vê que é similar, Helder, com a Galãs e o Meteor e outros canais também, que falavam sobre cultura, entretenimento e comportamento e acabaram migrando pra essa onda da política, porque não tem como falar de outra coisa mesmo. A gente também, né, caiu ali no balde. Até políticos mesmo, né? O próprio alentão de frota. Sem dúvida. Ô, Álvaro e Ana, o entretenimento virou política e vice-versa? Galera, aí eu vou apontar uma outra similaridade. Eu acho que vocês sentem da mesma forma, assim. Não estamos no controle dos nossos próprios projetos. As circunstâncias ao redor são maiores e precisam ser contempladas. Eu queria muito poder falar do Logos no Naruto mais vezes, mas... Tem questões, assim, que são urgentes e pedem a nossa presença, assim. Não dá pra... E eu sei que vocês também não tolerariam isso. Não dá pra ficar omisso, porque muito do que tá acontecendo, assim, não é normal. Não é normal. Esse é o culto, é. É, tem, por um lado, assim, ter essa urgência, né, do que tá acontecendo, provocando, né, a necessidade de a gente falar sobre isso. Mas eu acho que, no fundo, você não acha que tem um pouco de entender também que a cultura é política. Observar os sentidos. Eu não gosto de dizer muito por trás dos desenhos. Parece como se eles estivessem ocultos. Não é isso, assim. É observar como as coisas fazem sentido, como teorias e culturas se entremeiam. Isso também é política. Então, eu enxergo... É, exatamente. Então, assim, eu enxergo como natural, assim, né, e, além disso, eu acho que o ponto, o fio, assim, condutor da coisa é o interesse na comunicação, né, entender como as coisas falam e o que a gente tá vendo agora, né, todas as questões políticas também tem a ver com comunicação, né, também são consequência disso. Então, acho que é meio natural isso comigo, né. E, fundamentalmente, às vezes, às vezes, não, eu quase sempre sinto que eu não tô no controle das coisas, assim. É, elas meio que vão acontecendo, né. E tudo bem. Apesar do momento exigir, né, que a gente fale um pouco sobre política, nem que seja de umas maneiras um pouco mais leves, como vocês fazem, como a gente tenta fazer aqui, vocês sempre abordaram desenhos animados e a cultura pop, de uma maneira geral, de uma forma filosófica, né, o que fez vocês se destacarem demais, assim. Como é que vocês pensaram e dar essa abordagem pra algo que, muitas vezes, é visto com desdém, ou até com uma coisa infantilizada ou menor dentro da área do entretenimento? A gente começa na animação muito, muito em função de uma história, assim, particular minha e dela, essas alturas, né, porque, enfim, eu queria muito desenhar, pra dizer o mínimo, eu não tinha recebido o incentivo, assim, até ela aparecer e falar assim, não, vai desenhar, vai fazer e tal. O que não resolver desenhando, resolve com colagem, daí aquela estética lá e tal, né. Natural, assim, esse, né, usar animação pra falar de animação foi o que pareceu mais razoável, né, somando tudo que a gente já sabia, já fazia em jornalismo e tal, né, e foi desse jeitinho, assim. Agora, realmente, quando a gente começou, tinha tão pouca coisa em português brasileiro, né, sobre animação, né. Ainda tem pouca gente, eu acho. É, e tem uma coisa sobre essa pergunta, assim, também, né, a forma como os desenhos, especialmente, a cultura pop em geral, mas os desenhos, especificamente, assim, às vezes são vistos como uma forma cultural menor, né, como uma... Ah, é pra criança, a gente ouviu isso muitas vezes do próprio... Ah, isso aí é pra criança, é uma estética de... é infantilizado, é o termo, né, que se usa. Eu também não acho que eu diria que o canal tenha o desejo de... não é uma palavra, mas erudicizar, né, entende, de elevar o desenho como se ele fosse menor e eu quero mostrar que, olha, ele é bom, ele é culto, ele fala de temas filosóficos. Não é sobre isso, é de enxergar a interseção, enxergar que nem a filosofia, a ciência, né, o conhecimento tá afastado da cultura, da cultura pop, especialmente, nem a cultura pop tá afastado desses questionamentos, as coisas se entremeiam, né, tudo faz parte da nossa vida. Muito mais juntar as coisas do que promover uma hierarquia entre conhecimentos, estéticas, etc. Não é sobre isso. E uma coisa que talvez as pessoas não saibam ou não sabiam depois que teve essa entrevista, que o Cauê, novamente vou falar, furou a gente e tal, é que quem faz os desenhos são eles mesmos. Aliás, num vídeo eles mostraram, né, eles já falaram sobre isso também. Tem que estar dando em terceira mão. É, putz grila, vamos parar a entrevista, né, vamos parar, não tem porquê, todo mundo já sabe tudo dos caras. Mas é que aconteceu o seguinte, é, o cara mais simples chegou a apanhar durante a infância, sofreu bullying. Esse trauma que ele sofreu ali acabou se transformando nessa inspiração pra ele fazer os desenhos. Eu queria que ele explicasse um pouquinho como é que isso aconteceu. É meio difícil pra mim falar sobre isso, assim, eu acho que é, a gente tem contado tantas histórias e, né, eventualmente a gente vai chegar nessa. Mas, é, eu sou o que sobrou de um trauma poderosíssimo, assim, é, só que também sou satisfeito, sou muito satisfeito com, com o que sobrou, assim, acho que dá pra fazer, tem dado pra fazer bastante coisa com o que sobrou. Agora, eu que não sou um cara especialista nesse assunto, mas tenho muito interesse, até porque gosto, porque também tenho filhos, queria saber aí as dicas que vocês dão de desenhos que são inspirações pra discutir política também. Porque eu quero colocar pro meu filho ali, quando ele estiver um pouquinho mais velho, ainda ele é bem novinho. Uns 18 anos. E o Bezzi já tem um filho aí que dá pra começar a introduzir esse tipo de discussão. Se tá aí algumas coisas que a gente não pode perder, até pra nós assistirmos também. Tem na cabeça agora o Now and Then, Here and There, mas... É, a gente tá com ele muito na cabeça recentemente. Muito fresco, né? É, que é um anime, assim, sobre um mundo distópico, meio fascista, com recursos naturais em declínio. Puxa, parece que eu já ouvi essa história antes. E todo tipo de violência acontece, é super gráfico e, né, é uma obra meio difícil, assim. Mas essa me vem à cabeça agora, como a que mais preenche os requisitos da pergunta. Acho que a pergunta mesmo eu sou incapaz de responder. Mas como uma das minhas caras, uma das minhas preferidas, assim, acho que é isso. Now and Then, Here and There. E aí, por falar em animação, vou falar de uma que me acompanhou muito pela infância do meu filho, que foi o Hora de Aventura. Você até me deu uma mochila dele, que o Tini usa agora na escola. Não, era só emprestado aquilo lá. Ah, desculpa, mano. Já era a mochila. Tá rasgada. Por quê? Ah, então, voltando aí, o Hora de Aventura foi um desenho que acompanhou o Jake, enfim, quem conhece sabe que é maravilhoso, é psicodélico e tudo mais. Eles falaram ali isso, um olhar meio zen budista do desenho, né? Como é que surge essa análise, né? Umas coisas tão densas e tão inesperadas pra esse tipo de animação. Às vezes tem um fiozinho pra puxar, daí as coisas vão vindo, né? Esse exemplo aí é bom, assim, no piloto da Hora da Aventura, o Jake aparece meditando. No piloto, antes de começar a série. Então isso já tava colocado como característica do personagem. E é interessante, porque o Jake, nessa de ser desapegado, nessa de demonstrar um desapego, às vezes em relação até à própria vida, tem episódios lá em que isso acontece, né? Ele passa por um modelo, assim, de preguiça, de... Ai, não tô nem aí pra nada, né? Às vezes há quem o tome como um mau exemplo pro fim. Mas no fim é só uma distância cultural mesmo dessa filosofia, que aparentemente ele segue com algum sucesso, eu diria, né? E a nossa capacidade de compreendê-la em seus fundamentos. É isso que tá rolando ali. É, e eu acho que essas análises nascem muito... Não sei, eu costumo pensar nos processos de geração de pauta como... É a hora do almoço, basicamente, né? É a hora do almoço. Sabe, quando você vê uma coisa e... Ah, que interessante isso. E é bem isso, a metáfora que você usou, acho que é ótima. Você puxa um fio. E quando você vê... Aí vai desenrolando, assim, né? Da hora de aventura. O canal tem uma paleta de assuntos bem vasta, né? E isso, às vezes, surpreende e até, dependendo do tipo de seguidor, pode desagradar. Teve uma vez que eles mantiveram uma sequência aí que foi muito legal, engraçada, que era um vídeo sobre o Thundercat, outro sobre Greve dos Caminhoneiros e, em seguida, sobre Final Fantasy. Como é que é pra galera, assim, tipo, abordar todos esses assuntos e o pessoal gostar? Porque, enfim, no fim das contas, ele chega num mês aí de vídeos do Meteoro sabendo um pouquinho sobre tudo, né? Eu queria ser que nem o Miyamoto. Oi? O Miyamoto, o Miyamoto tem um papo, assim, que ele não segue tendência. Porque ele é a tendência. É, mas nós não estamos com essa bola toda, não. Não, 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 não. Tem que comer bastante o Região pra chegar lá. É difícil, é difícil ficar em dia com a tendência. E aí a gente, sei lá, vai mais pra onde o coração manda mesmo, assim. É. E, sei lá, tem dado certo. De novo, não tô no controle. É, a gente gostaria de dizer que a gente tem mais planejamento e, não, temos certinho tudo sobre o que vamos falar, bem planejado no futuro. Mas a gente segue muito o que tá acontecendo, mas também, assim, aquilo que nos toca, né? Pô, deu uma vontade de falar sobre esse desenho que ninguém viu. Hoje em dia tem muita gente falando, né, que game, desenho, uma doutrinação ali pras crianças. Mas, pô, vamos pensar que isso sempre existiu, né? Sempre teve um subtexto ali que se as pessoas não queriam entender, porque são burras! Ou votaram no Bolsonaro, né? Falar sobre esses desenhos e esses subtextos é um dos objetivos do canal. Só tem medo de doutrinação quem já foi doutrinado. Se você tem medo de ouvir o diferente, é porque alguém já te aprisionou, já te aprisionou. Então, é bom tomar cuidado com isso. O medo da doutrinação é um indício da doutrinação em si. E, sim, o subtexto sempre esteve lá. Da mesma forma, a liberdade de interpretação, que radicalizada gera uns absurdos aí, teorias conspiratórias, inclusive. Da mesma forma, a liberdade de interpretação também já estava dada. É isso. Pelo contrário, isso é o antídoto para a doutrinação, entende? É você dialogar com o objeto cultural que está na tua frente. Por que é assim? Que contexto gerou isso? Por que é que essa ideia aparece aqui nessa hora? O que outras ideias essa ideia vai gerar? Então, pelo contrário, acho que fazer isso é o remédio, sim. Quando vocês começaram a bater mais forte no atual presidente do Brasil, perderam os seguidores? O pessoal foi encher o saco de vocês? Porque é difícil. Para a gente, quando a gente começou, veio um monte de hater falar Ah, não era isso que eu esperava e tudo mais. A gente respondia, ah, se a gente quisesse agradar a bolsonminha, a gente mantinha um pasto e não um canal de YouTube. Mas e com vocês? Assim, como foi? Porque vocês não são agressivos como a gente, né? A gente é, de fato, meio esquentadinho. Vocês são super zen, assim. Até a voz de vocês me acalma quando eu vejo. Porque geralmente aqui no YouTube é uma galera falando de uma forma mais incisiva, né? Mais gritada. Tipo, neto, né? É. Não, acho que crítica é... normal? Normal, desejável. É desejável, né? É saudável. Não importa também, não importa de onde vem, sempre ajuda a guiar o trabalho com toda humildade mesmo. Não, acho que... Agora, de perder, de perder inscrito, gente, putz, quando a gente foi falar do ele não... Lembra? Teve um dia lá de perder inscrito. Acho que foi isso aí. Em que a gente perdeu inscrito foi no ele não. A gente meio que... Faria tudo de novo, igualzinho. Porque a gente não calcula também, ah, vamos perder inscrito com isso, né? Qual é a alternativa? É ter deixado de falar aquilo naquele momento? Assim, não. Claro que a gente também não está totalmente desapegado disso. Todo mundo quer que o canal cresça e tudo. É meio chato ver isso acontecer, mas faria tudo igual. Faria, não? É, entende. Não é... Você não pode também pautar aquilo que você acha justo ou correto, né? Por... não. Acho que não vai agradar. É, o preço é muito alto, né? O preço é... é isso. Por isso que eu digo. Qual é a alternativa, então? Se for pra trabalhar assim, daí eu volto a trabalhar em redação de jornal, de rádio, de TV, aí vou fazer o que os outros mandam. A gente tá fazendo o meteoro porque a gente faz o que a gente quer. E aí se for ser escravo desse, daquele número lá, não vai ficar... não faz muito sentido de um ponto de vista existencial, assim. Sabe? De fazer bem pro próprio peito, pro próprio ser. Entende isso? É o que eu acho, assim. A gente vai estar bem enquanto a gente for verdadeiro com o que a gente tá fazendo, assim. Uma outra coisa que eles falam bastante, Helder, a gente reparou que é sobre o rap, meu. Que é um estilo musical, assim, que conta muito sobre a história das comunidades, da periferia. Será que vocês acham que o estilo, o rap, assim como a gente acha, é uma forma de entender melhor essa revolução urbana toda no mundo? É o rap, assim. Passar do tempo, vendo sua consolidação, é uma coisa importante, bonita, poderosa e transformadora, assim, da sociedade como um todo. Espera mais um pouco pra você ver onde esse negócio vai chegar. E a gente tá vendo isso acontecer muito empolgado, assim, né? Curitiba, onde a gente tá, já teve melhor, porque antes a gente podia ver a batalha de MC aqui na praça, né? Ah, era tão legal. A prefeitura deu um jeito de tirar... É, sumir as batalhas do centro. É, com as batalhas aí do centrão. De quando em quando eu vejo as batalhas no YouTube. Eu ainda tô por dentro. Deixa essa pergunta aí pra galera de Curitiba aí que conhece bem a cena. Por que que não tem mais batalha na Osório ali? Bom, São Francisco acabou, mas tinha lá também e tal. Por que? Por que não tem? É isso aí, Bezzi. Finalmente conseguimos entrevistar o pessoal do Meteoro Brasil. Queria agradecer, porque foi muito boa a conversa aqui. E, mais uma vez, elogiar o trabalho dos caras, porque não tem como não ser fã desses dois. E se você veio aqui pelo Meteoro, porque vai ter vídeo lá também, viu? Nosso, no mesmo dia, no mesmo horário, que a gente faz tudo junto aqui. Você se inscreve no nosso canal, se quiser. Ativa as notificações, comenta e dá seu like, se você quiser. Exatamente. E é isso aí, né? Pra quem não gosta do canal Meteoro, não gosta da Galãs Feios, não passarão, talvez, se vocês não quiserem passar. Também não tá.